Cruzeiro e Flamengo, Mineirão Pra você ligado na Globo, estamos no Mineirão Jogo de volta da Copa do Brasil 2x1 pro Cruzeiro na ida Tá bom demais Você ligado na Globo, vai acompanhar Cruzeiro Contra o Flamengo Jogasta Olha o Romulo aí, fica a nossa capia Vamos Escalação do Cruzeiro Thiago, Vagninho, Victor Olegre, João Paulo William Oliveira, Giovanni, Bidu, Sidney Michael Romulo e Lucas França no gol O Flamengo vem com a sua seleção Selefla Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Marinho Arrascaeta Andrés Pereira, William Aran, Felipe Luiz, Davi Luiz Rodrigo Caio, Fred, parece até time europeu Divoche, Diego Alves Maurício Wisla, crente aos pais Olha o mosaico do Cruzeiro Que doideira Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Bola em jogo pra você ligado na Globo Pra cima Bola em jogo pra você ligado na Globo Bolão já direto pro Vagninho Topou no William Oliveira Tocou no Vagninho, Arrascaeta dominou a bola Filha da mãe, olha Lá vai o Marinho, olha Dominou a bola, Marinho Partiu o Marinho Com espaço, com velocidade Com habilidade Tocou no Maurício Wisla Vai tentar Maicon chegou Maicon já recupera a bola Tocando na frente do João Paulo Pra Vagninho Vagninho dominou a bola Vagninho lançou pra Thiago Partiu o Thiago Passou do William Aran Passou do William Aran Bateu Bateu uma escada A bola sobrou Gol Gol do Cruzeiro O cara é valente e esperto dentro da área Não deu na primeira É, meu pior Foi um golaço, golaço, golaço A escolha que ele fez foi muito mais rápida Do que todos os defensores estavam do lado dele Que golaço, tá? Que golaço Davi Luiz entregou a paçoca O Bandeira Não viu posição de impedimento Claro que o lance está checado Mas o gol saiu O Bandeira foi pro meio Por ele Gol legal Quem dá a sentença definitiva, né, Sálvio? É o árbitro de vídeo Pra mim, Kleber Pela imagem Gol legal Vambora Terminou o Rômulo Vitolleg Jogou no Giovanni Olha o Thiago Thiago pra Vagninho Que passe Opa! E o juiz não deu nada? O juiz não deu nada? Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como o juiz não deu falta aqui? Não Pelo amor de Deus Não, cara Isso não é justo, não Olha isso, véi Gabriela Se isso não é pênalti O que é isso aqui, então? O que é isso? De verdade Se isso não é pênalti Eu não sei o que é, não Misericórdia, cara Chega bem de ladrão ali Pô, eles roubam o Cruzeiro até no jogo, véi Saiu Vai ganhar o arremesso lateral Porra Até no videogame os caras tão roubando É Cruzeiro contra tudo Contra todos, né? Chegou o William Oliveira Foi boa a bola, hein? Bolão, William Oliveira Esse costume pra dentro Tá lá? Meu Deus, que defesa é essa? Aí vai na segurança Jesus Vamos lá, Bidu Tocou Thiago Tocou no João Paulo João Paulo Jogou no Thiago Dominou o Thiago A caixa Vem que tem, neném Vem que tem, neném Vem que tem, neném Vem Não soltou a bola Recuperação do Cruzeiro Jogou no William Oliveira Lançou no Vagninho Vagninho é rápido Lançou no William Oliveira E jogou no Thiago Olha o contra-ataque mortal Chegou mais um gol 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 do Cruzeiro Foi boa a bola, hein? A ideia é boa A execução também Nossa senhora Que jogadaça, mané Cruzeiro tá bailando em campo Bailando Bola em jogo Começa a segunda etapa Eles vão vir pra cima Mandou até o zagueiro pra cima Tá todo mundo no ataque Logo no começo do segundo tempo Vai tomar muito Adiantou todo o time Vai tomar muito Bola lançada Boa, Michael Toca a bola à frente Cruzamento feito Ah, Davi Luiz Filho da Hum, que golaço Lei do ex, né? Que fala, né? Volta, volta, volta Não, 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 não Nossa senhora É Flamengo veio pra brincar no segundo tempo Não, filho É, trocaram o passe A água bate A bola bate na trave E levanta a água Que doideiro Ó Ninguém vai chegar, não Tá lá Calma, Flamengo Calma, você tá afobado Calma William Oliveira tá na área, meu parceiro Ó, atravessou a placa Edu Fica com espaço Limpou Dá até pra riscar Julho Oliveira Vai, vai, vai Não Acabou Aqui é Cruzeiro, porra Chupa, Flamengo Aqui é Cruzeiro Paralho Chegar Daqui a pouco Na programação Vai mostrar pra você Claro, tudo que rola Em Sul-Americano Ô, valeu Será que o Atlético Passou? Passou Atlético Atlético e Palmeiras Cruzeiro e São Paulo Na outra chave Corinthians E Red Bull Bragantino Fortaleza Internacional O que que é isso que vai? É jogão, viu? Ah, Cruzeiro e São Paulo Copa do Brasil Quarto de final Tchau Tchau Tchau